Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC e a União Europeia assinaram acordo de cooperação e declaração para promover o desenvolvimento sustentável entre as regiões. A presidenta Dilma Rousseff participou do último dia da cúpula, que reuniu representantes de 61 países na Bélgica. O encontro entre os chefes de Estado da CELAC e da União Europeia aconteceu na sede do Conselho Europeu em Bruxelas e foi o último compromisso fechado dos líderes antes do encerramento da cúpula. O principal tema debatido foi o cenário internacional atual. No final da cúpula foi assinado um plano de ação para a cooperação entre as regiões nos próximos dois anos. Os países também reforçaram o compromisso em renovar e aprofundar a parceria, além de ampliar as relações econômicas e comerciais. A ideia é também incentivar a transferência tecnológica. A declaração traz ainda o compromisso das nações trabalharem conjuntamente para a erradicação da pobreza com o desenvolvimento sustentável e um acordo climático global. Ao sair do Conselho Europeu, a presidenta Dilma Rousseff destacou ainda a importância de se alcançar um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, segundo ela, uma prioridade do bloco sul-americano para este ano. Olha, vamos fazer uma troca de ofertas. Aí eles têm de olhar as condições deles e fazer a mesma proposta. Eu acredito que é muito importante o Mercosul sinalizar que vai unido. E acho que eles também vão ter de sinalizar.